Já que estamos falando sobre viagens, sobre dinheiro no exterior, cada vez mais os brasileiros vêm buscando alternativas para investir no exterior. E para a gente entender mais porquê e também saber quais esses melhores caminhos para quem está pensando em colocar dinheiro fora do país, a gente conversa agora com o advogado Juan Calone Mendes, sócio da área tributária do VNP e também advogado, professor do MBA e da FGV. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado. Muito obrigado. A senhora é sempre bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite, Tiago. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. A dedução talvez possa ser básica. Se a pessoa quer colocar o dinheiro no exterior, é que talvez o rendimento é maior do que aqui no Brasil. Quais são as características desse tipo de investimento? Bom, Tiago, a minha especialidade é muito mais na área tributária do que na área de investimento financeiro. Não uma assessoria financeira e sim uma assessoria tributária. Mas assim, o Brasil hoje em dia a gente tem uma taxa selic muito grande. Então, os títulos de renda fixa, para quem vai investir aqui no Brasil, são muito atrativos. E à medida que esses rendimentos aqui do Brasil, da título de renda fixa, começarem a cair um pouquinho, vai ficar mais atraente, obviamente, investir no exterior. Só que a gente precisa também lembrar, Tiago, que a gente tem um ponto muito importante, que é a tributação. Porque quando você recebe algum rendimento, então você faz qualquer aplicação financeira que seja, ela tem a tributação dela. E aí a tributação, a depender do tipo de investimento que você faça e depender de como você faça esse investimento, a sua tributação será maior ou menor e, consequentemente, a sua rentabilidade será também maior ou menor. Então, por exemplo, se você, Tiago, for investir agora numa ação nos Estados Unidos, então vai lá, o Tiago compra uma ação da Apple nos Estados Unidos. E a ação da Apple paga dividendos para o Tiago. E o Tiago é um residente fiscal no Brasil. O Tiago terá que tributar esse dividendo recebido de uma ação de uma empresa norte-americana, um dividendo recebido em relação a isso, no Brasil a R$ 27,5. Por outro lado, se o Tiago investir numa ação aqui na Bolsa de Valor de São Paulo, ele não vai ter tributação nenhuma sobre dividendos. Então, todas essas questões têm que ser consideradas. A gente não pode olhar unicamente para a questão da rentabilidade financeira. A gente também não pode esquecer também da questão tributária, porque isso varia e impacta muito a rentabilidade efetiva do seu investimento. Pois é, e qual é a orientação e o caminho para que as pessoas saibam realmente em que momento vão ser tributadas e se isso, claro, no fim das contas vai valer a pena. Bom, Tiago, é uma pergunta muito boa, mas também muito complexa. É uma pergunta de um milhão de dólares, vamos dizer assim. No Brasil, quando você começou o seu programa às oito horas da noite, já foi editada uma norma tributária nessa última hora. O Brasil editou 450 mil normas tributárias desde a Constituição Federal de 1988. Então, assim, o sistema tributário brasileiro é completamente confuso, complexo. Mas, assim, quando você vai fazer um investimento para o exterior e você quer ir para o exterior porque você vê alguma atratividade no exterior, seja em rendimento, seja porque você quer se deslocar para o exterior, seja porque você acha que a sua rentabilidade vai ser melhor, algumas considerações a gente faz como advogado tributarista. Você tem que ver, bom, você vai investir aonde? Qual é a tributação naquele país? Eu sou advogado e especialista em direito tributário brasileiro, mas, obviamente, que eu já trabalhei com muitas jurisdições internacionais. Fiquei muito tempo trabalhando também na Inglaterra e entendendo como é que funciona o sistema mundial. Mas as regras são muito caso a caso, depende um pouco de caso a caso. E também tem uma outra questão, né, Tiago, que a gente não pode esquecer de falar, que é a questão política, econômica, social. Quando eu morei na Inglaterra, o pessoal pagava quase 50% de tributo sobre os dividendos, algo próximo a isso. E eu perguntava para eles, como brasileiros, poxa, vocês não acham que tributa demais a 50%? E eles diziam, não, Juan, eu acho que não tributa tanto, porque aqui a gente tem a segurança, aqui a gente tem uma escola, não pago escola, não pago nada. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem essa necessidade de ver qual é o efetivo retorno que a gente tem quando a gente paga o tributo e por isso que tantas pessoas querem sair do Brasil para pagar menos. Professor, claro. E para a gente fechar, outra pergunta de um milhão de dólares. Então, é um bom negócio ou um mau negócio investir? Claro que do ponto de vista tributário, que é a sua área no exterior. Bom, depende. Você vai ter que fazer estruturas internacionais. Vai depender da estrutura que você monte, tá? Você deve estar vendo agora, acompanhando muito mais do que eu, que o governo brasileiro tem tentado acabar com algumas distorções no sistema. Então, não sei se a gente tem um tempinho para falar mais um minuto. Mas, por exemplo, se o Tiago compra uma ação da Apple, ele, na pessoa física brasileira, ele vai ter que tributar 27,5%. Só que aí o Tiago me pergunta e fala, Juan, eu não quero gastar esse dinheiro no Brasil. E eu quero pegar esse rendimento da ação da Apple e quero reinvestir. Então, eu falo para o Tiago, Tiago, então, cria uma empresa no exterior e você fica sócio de uma empresa no exterior e essa empresa no exterior faz as compras de títulos que você quer. E quando você faz isso, você não precisa trazer para o Brasil. E o Brasil agora está tentando tributar essa situação que eu acabei de falar. Perfeito. O doutor Juan Calonge, Mendes, sócio da área tributária do VNP, advogados e professor do MBA da FGV. Obrigado, professor, como sempre. Grande abraço e até a próxima. Prazer. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.